Música Música Amanda, licença Ai Música 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 Ela é muito boa O que você vai sozinho? Você quer ir na minha garufa? Rápido, não vai dar perigo Vai dar perigo Vai dar perigo Vem freio! Freia já! Solta o acelerador e já freia Gente, é muito legal e fazia É muito bom Freia Luciano também Não! glaubiu Esse copo Quer dizer E aí E ela pode ficar na lista, a gente vai ficar ali, não é? Pode, pode ficar assim, tá? Não é tão lindo, não. Bicicleta não precisa. Ixi, olha o tanto de vídeo que os caras andam no ambiente. E aí, olha o tanto de vídeo que os caras andam no ambiente.